Música Estampas, você sabe como usar? De fato, estampas com fundo escuro emagrecem Estampas com fundo claro aumentam Então eu vou dar alguns passos aqui para você Para saber usar a estampa ao seu favor Listras Listras é um grande vilão na hora de você escolher uma estampa Porque se você escolher a listra na posição errada Ela vai aumentar a sua silhueta ou ela vai achatar Então listras na horizontal Elas engordam, elas aumentam E achatam ao mesmo tempo a sua silhueta E listras na vertical Elas aumentam e dão a sensação visual Que você é mais magro Então sabendo alguns truques assim Você vai conseguir escolher qual estampa combina mais Com o seu tipo físico, tá bem? Estampas miúdas ou micro estampas Elas ajudam também a dar essa sensação visual Que você é mais magra, mais magra, mais alta E estampas maiores, como essa que eu estou usando Elas aumentam a silhueta, tá bem? Porque de fato elas chamam mais atenção E elas maximizam isso Então esse é o ponto Saber escolher a estampa é fundamental Pra você escolher a roupa certa Então micro estampa emagrece Max estampa, como essa minha camisa, aumenta Listras na horizontal aumentam E listras na vertical Dá a sensação visual que você é mais magro Então aprenda a usar estampas ao seu favor